Oi meus amores! Gente, eu vou criar uma playlist no YouTube dando algumas dicas de como ser uma digital influencer de sucesso sem gastar, como ganhar bastante seguidor, como fazer bons posts, como organizar o feed, como organizar sorteios, como fazer encontrinho de blogueiras. Então se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, o link vai ficar aqui em cima na bio. Se você estiver assistindo pelo IGTV, também vai estar lá na bio do Instagram. Se você estiver assistindo pelo YouTube, procura no YouTube a playlist e marca uma amiga aqui que quer ser blogueira ou que já é blogueira, que está começando nesse mundo blogger. E eu quero contar para vocês também que a gente vai fazer alguns encontrinhos com alguns parceiros que já vão dar várias dicas e vários prêmios para vocês que estão começando agora, para poder começar a já se inteirar nesse mundo, fazer os posts, fazer as divulgações e por enquanto ainda surpresa, tá bom? Mas por hora segue, marca alguma amiga e é isso. Beijinho da Loura e tchau, tchau!